Mas eu queria muito que você falasse, no fundo do seu coração, a importância do Santos pra você. Que é que nem a gente falou aqui, a gente bateu muito na tecla do... Você é o maior artilheiro da história do São Paulo Futebol Clube, cara. A gente tem que falar isso aqui. 242 gols, senhor. 242. Só que você nunca negou o seu coração santista hoje, e a gente tá falando isso em pleno 2021, de... A gente falou do profissionalismo, não tô falando do mercenário, tá? Tô falando do profissionalismo virou um emprego, é uma profissão. Somos emoção como torcedores, mas o futebol virou um business. E você nunca negou a sua paixão pelo Santos. Você sempre declarou santista. Desde que você foi pra Santos, você nunca mais saiu de lá. Concebeu sua família inteira lá, sua raiz foi fixada lá. Qual que é a importância do Santos pra você, Chula? A importância é importantíssima, né? Porque realmente você... Vim pro lugar que tu... Sempre gostou, né? Já tô que eu tô lá há 35 anos e pra mim foi de suma importância as amizades, o lugar seguro, o lugar bom pra morar. Porque o Santos é o seguinte, quem vai jogar lá, pelo menos tem que deixar um apartamento lá pra... De vez em quando visitar. E quem não compra, se arrepende. Que a maioria dos jogadores da antiga, e até os de hoje também, fica essa residência em Santos. Melhor qualidade de vida do Brasil. É, melhor qualidade de vida importante, né? Tudo pertinho. Então, pra mim, significa tudo isso. É o maior jardim, a beira-mar, da América Latina, sabia? Mas como... Pra você ver o tamanho da identificação do Serginho com o Santos, que ele falou que vem desde criança, o cara foi formado em São Paulo. Tinha o maior artilheiro da história de São Paulo. Depois jogou no Corinthians. E só... Enquanto você pensa no Serginho, na hora, você pensa no Santos. Pensando no Santos. Então, eu não tenho que falar, é isso, né? E mesmo assim, eu sempre falo. São Paulo foi onde tudo começou, um time também que eu não posso esquecer. Lógico. São Paulino, por agradecimento, e Santista, de coração. Eu sempre falo isso. Então, pra mim, foi importante demais. Você tem... Eu tenho, como torcedor, sempre que... Quando o Santos me chamou, quando eu fiz a primeira reunião, quando eu entrei, quando eu pisei, comecei a entrar nos lugares que eu nunca tinha entrado. Pô, eu não gosto muito louco, porque ele me remetia muito ao meu avô. Meu avô era um Santista muito fanático. Muito, muito. E pra mim foi muito especial. Imagina você que viveu... Você construiu a sua família, cara. Jogando bola lá no Santos. Imagina a história, o filme que deve passar na sua cabeça, tipo, toda vez que você pisa na Vila Belmiro. É, tu volta... Como eu continuei trabalhando no futebol, não acusei muito o golpe. Então, você volta ao tempo. Você entra no campo, você volta ao tempo. Treinamento, você volta ao tempo. Entendendo? Saudoso. Não, realista mesmo. Acho que... Cada um tem sua época, né? Tive a minha, feliz. De tudo o que aconteceu. E até hoje a gente é parado da rua, foto aqui, não sei o quê. Pra mim, isso aí é tudo normal. Você gosta dessa abordagem até hoje, Sérgio? Gosto, é bom. Se um dia não tiver, ninguém te reconhecer, você vai estranhar, né? Estranho. Tem muita gente, muitos jogadores que entram em depressão, inclusive. Que eles saem daquele... Daquele... Daquele meio do futebol. Então, tem cara que sente. É, acusa, sim. Tem gente que acusa. Eu entrevistei o Silvio Luiz. O Silvio Luiz está com 90 anos já, quase. Praticamente. Ele tem 90 já? E está super bem, inteirão, né? E aí, saindo da entrevista no estúdio, que foi uma honra pra mim também entrevistar o Silvio Luiz, a gente estava andando na rua. E no caminho, de metade de um quarteirão até a esquina, três pessoas deram um salve pra ele. Ô, Silvio, um mais jovem, um mais velho. Eu falei, Silvio... E ele... Ô, tudo bem? Então, dá pra perceber que ele gostava, né? De ser conhecido e de dar... Então, eu fiz essa mesma pergunta. Eu falei, Silvio, você tem paciência até hoje e tal? Ele falou, o dia que não me reconhecerem mais, ou eu não gostar mais disso, pode me enterrar que eu estou morto. É isso. É assim que funciona. Porque, no final, a gente quer o reconhecimento do nosso trabalho. É verdade, é. É missão cumprida, né? Então, isso foi legal.